Ae meu povo! A gente andou muitas luas, cruzou vales, fizemos muitas coisas, passamos por uma cidade que chamava Piranga. A mil quilômetros daqui tivemos que andar, puta! Chegamos agora, meu. Finalzinho do arrumamento nosso aqui mineiro, é meio lento. Mas agora vai começar. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Vamos! Ae, 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 ae. Se inscreva no canal. 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 Bom dia. É tão bom estar tocando aqui com um monte de gente que conhece o Pato Poo. A primeira vez que a gente tocou aqui, tinha muita gente que acho que tinha tomado um susto um pouco, mas acho que estamos entre conhecido, né? Revolve. Se inscreva no canal. 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 Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Eu tomo pinga Vai lá! Se eu fosse Pelé, tomava café Se eu fosse Tostão, tirava o calção Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Carincha, não pulava não Se eu fosse Pelé, tomava café Se eu fosse Tostão, tirava o calção Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Carincha, não pulava não Eu tomo pinga Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Será que eu tô gostando de viver assim? Será que isso é bom ou ruim? Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse Pelé, tomava café Se eu fosse Tostão, tirava o calção Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Carincha, não pulava não Se eu fosse Pelé, tomava café Se eu fosse Tostão, tirava o calção Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Pelé Se eu fosse Tostão, tirava o calção Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Parar, se eu fosse Tostão Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Parar, se eu fosse Tostão Se eu fosse Darim, pulava no Rio Se eu fosse Parar, se eu fosse Tostão Brasilzão, é o Patofu ao vivo aqui no nosso bebê Olha, muita gente pensa que dormir é importante O Patofu já não dorme mais Veio direto, John, deixa eu levar um leiro aqui com os meninos John, primeiro legalíssima a presença de vocês aqui E ó, não é verdade que vocês mal dormiram? A Fernanda tava lá que tava... Mal dormimos? Nem dormiram, né? Se a gente tivesse dormido mal, tava melhor Ó, conta por favor pro Brasilzão Entre outros motivos, vocês tem um disco novinho, um CD novo Como é que tá esse baratão com o toque do André, por exemplo? Conta por favor, John Cara, o André... Bom, o André é o dono do Karnak, né? O Karnak é a melhor banda do Brasil, depois dos Beatles, né? É esse aqui é o nosso CD novo Chegou na mão, fresquinho, olha aí Olha aqui, isso aqui não é um CD, não adianta pedir Porque isso aqui é só a boneca, né? É o... é o... é a prova É a prova, o esqueleto É, é, é Vai chamar Tem, mas acabou esse disco Tá bom? Em homenagem às pessoas que procuraram o disco do Pato Full e não encontraram Então se você chegar na loja e não tiver, o cara vai falar Tem, mas acabou E significa o quê? Que alguma coisa você encontra, né? Com certeza O esqueleto tá aqui e o que tem dentro é bom pra danar Fernanda, como é que fica esse papo de voz quando não se dorme? Dá pra encarar? Faz exercício? É, obrigada Eu acho que você tem que procurar pelo menos descansar a voz, assim Se você não puder dormir, falar menos, né? Falar menos E tomar bastante líquido, comer bem Aí o sono... é fundamental, mas se não tivesse, faz essas outras coisas Tá aí a receita da Fernandinha E vamos para o palco com mais Pato Full E aí, ô Vamos quebrar mais essa manhã Qualquer bobagem Chegue perto de mim Não precisa falar Acendo meu cigarro Não queira me agradar Não seira nem pense Não negue nem se ofereça Não queira se mostrar Não queira se guardar Queira 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 Chegue perto de mim Não precisa falar Acendo meu cigarro Não queira me agradar Não seira nem pense Não negue nem se ofereça Não queira se mostrar Não queira se guardar Queira 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 Vamos lá Escute Dessa canção Oh Qualquer bobagem Oh Sou coração I learn Escute Dessa canção Oh Qualquer bobagem Oh Sou coração O que mais Será 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 Chegue perto de mim Não precisa falar Acendo meu cigarro Não queira me agradar Queira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escute Dessa canção Oh Só coração Amor Amor Dessa canção Dessa canção Oh Qualquer bobagem Oh Se é o coração Que mais Será Será Agora é pra vocês dançarem twist aí Porque te vas Porque te vas Porque te vas Hoy en mi ventana brilla el sol E o coração se pone triste contemplando a cidade Porque te vai Como cada noite desperté pensando em ti E em me relar todas as horas E passar Porque te vai Todas as horas o que eu posso ir contigo Te olvidarás Te olvidarás Esta bestiação e orarei igual que o menino Porque te vai 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 Bajo a timbra de um farol Se dormirão Todas as coisas que ficarão por viver Se dormirão Junto a as manias de enrolar Despejarão Todas as horas que ficarão por dizer Despejarão Todas as horas o que eu posso ir contigo Me olvidarás Me olvidarás Todas as horas e orarei igual que o menino Porque te vai 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 Me olvidarás, me olvidarás Junto a estacionar aí e qualquer dia Porque te vas 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 Vamos bater um bocado de cabeça aí, pô Ihihihi Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?